Bom dia a todos e todas que estão chegando aqui na sala de web palestras do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação e continuando a nossa programação da Semana Mundial de Aleitamento Materno, hoje a gente tem a honra de receber Tassiana Ferraz, que é enfermeira, especialista em aleitamento materno, tutora da sala de apoio à mulher trabalhadora que amamentam. E desse, me corrijam, Duda de Oliveira Salles é nutricionista do Banco de Leite Humano do ENIP, especialista em nutrição clínica, mestre em saúde da criança e do adolescente, tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde e tutora da CHESP. Então é um prazer imenso recebê-los aqui, a gente tá muito ansioso, todas nós, né, aqui do Núcleo de Telesaúde, pra aprender com vocês, agradecer a área técnica, né, a Marília, coordenadora do Aleitamento Materno da SESP, a Marta, gerente de atenção à saúde da criança, passo então pra Marília, pra Marta, só pra essa fase inicial e a gente já tá ansiosa aqui pra ouvir Tassiana e Desirim, tá? Eu vou desligar minha câmera, volto no momento da discussão. Bom dia, Thalita, bom dia a todos que estão participando, né, do nosso evento dessa semana, que foi elaborada com tanto carinho, pensada com tanto carinho, e hoje nós vamos receber, como Thalita mesmo já falou, Tassiana Ferraz e Desirreduda Salles. Pra mim é uma satisfação muito grande, eu conheço o trabalho das meninas, são excelentes e muito dedicadas ao seu trabalho, ao leitamento materno como um todo, e dizer que esse tema é muito importante, principalmente porque a gente tem, depois que a mãe volta ao trabalho, a gente tem um momento também crucial, né, então essa mãe precisa de todo um apoio. E dizer que nesse momento tão importante também de pandemia, né, nesse momento de saúde tão difícil que a gente tá passando, eu acho que um ponto, assim, primordial também é esse apoio a essa mãe, né, esse apoio a esse momento de aleitamento, esse apoio a toda essa estratégia, e lutando também por esse planeta saudável. É uma estratégia extremamente importante, ontem na abertura oficial da Semana Mundial de Aleitamento Materno do Brasil, a estratégia, né, de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, foi enfocada como uma das mais importantes para esse período em que a mãe retorna ao trabalho. Marta, a nossa gestora, acaba de colocar também que a gente está comemorando também a política nacional dirigida à criança, né, a criança e o adolescente. E dentro dessa política tão bem planejada, as ações de aleitamento materno são realmente destaque, né, é uma política muito bem pensada, uma política muito redonda e muito bem estruturada. Então, hoje nós vamos ter a apresentação das meninas e vai ficar muito claro como tudo isso funciona, né, e vai ser muito importante para que todo mundo que está participando possa também incentivar e possa também levar essa ideia para todos. E para vocês um bom dia e uma ótima palestra. Obrigada. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Sim, Tassiana. Excelente. Um bom dia a todos. Quero agradecer a equipe técnica da Gerência da Saúde da Criança e do Adolescente do Estado de Pernambuco, na pessoa de doutora Marta Rejane. Agradecer também a Marília Macedo, nossa coordenadora estadual de aleitamento materno, em especial a doutora Vilneide Braga Serva, nossa coordenadora do banco de leite, da rede de banco de leite humano daqui do Estado, nossa referência nacional. Externo aqui a todas a minha gratidão pelo convite, incluindo ainda a senhora Elisabeth Rocha, diretora-geral da Maternidade Padre Geraldo, e todos que comigo diariamente trabalham o aleitamento materno. Bom dia a todos. O nosso tema ficou Sala Mulher Trabalhadora que Armamenta, que é um projeto do Ministério da Saúde, com um relato de experiência da Sala Mulher Trabalhadora que Armamenta, da fábrica Vitarela, do grupo N. Dias Branco, lá em Jaboatão dos Guararapos. Essa web palestra, ela faz parte de uma das campanhas de mobilização social do Ministério da Saúde, trazendo aqui para vocês algumas logomarcas. Promovida também pela rede Uaba, existente em mais de 170 países. Essa aliança mundial, que é a Uaba, ela tem como um dos objetivos manter mundialmente a cultura da amamentação. Temos também promovida a ESMAM, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, pela rede IBFAM, que é uma rede internacional em defesa do direito de amamentar. Essa rede global, ela é formada por indivíduos e organizações dedicadas ao aleitamento materno também em todo o mundo. E eu mostro aqui a vocês a nova logomarca da rede IBFAM, comemorando os seus 40 anos, que agora a gente tem um grande ganho, que é a sede da rede IBFAM Brasil, lá no Hospital Sofia Feldman, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Trazendo também a ESMAM, ela traz também para a gente, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a possibilidade de cada ano a gente poder trabalhar um tema diferente. Tema esse definido de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que está entre os objetivos da agenda de 2030. E esse ano o tema escolhido foi Apoie o Aleitamento Materno para um Planeta Mais Saudável, trazendo, enfatizando a importância do aleitamento materno, não só para a mulher, mas também para seu filho, para o bebê, mas também o aleitamento trazendo a saúde do planeta. Apoie. Eu acho que eu fiz aqui. Pronto, ainda estou me familiarizando com este. Aqui nesta imagem nós temos a Lei 13.435 de 2017, onde foi instituído o mês de agosto como agosto dourado. Também um grande ganho para todos nós, onde faz a alusão, o aleitamento materno, como o padrão ouro na alimentação. Mostro aqui para vocês a campanha de 2019 e fresquinha, como muito bem a doutora Marília Macedo falou, a campanha de 2020, um dos eslogans aqui que é Profissional de saúde, apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. E aí, fazendo já alusão para entrar no nosso tema, quem é essa mulher trabalhadora que amamenta? Somos todas nós. É aquela mulher que, após ter seu filho, após estar amamentando na sua residência, ela sabe que vai voltar ao seu local de trabalho. Terminando essa licença maternidade, ela irá voltar ao seu ambiente de trabalho. E ela se vê diante de uma angústia muito grande por conta de um sentimento de dúvida, porque ela sabe que o Ministério da Saúde preconiza a amamentação exclusiva por seis meses, sem água, sem chá, sem nada, e continuada até dois anos ou mais. E aí ela percebe que ela precisa dar continuidade ao que ela defende, ao que ela preconiza. E aí ela se vê diante de um sentimento de muita angústia, um sentimento de muita dúvida. O ex-projeto Mulher Trabalhadora que amamenta é uma das ações que movem a política nacional do aleitamento materno. Aqui, como vocês podem visualizar, é uma engrenagem, mas a gente tem também, junto com a Mulher Trabalhadora que amamenta, a gente tem a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, o Método Canguru, a Rede Brasileira de Banco de Direito Humano, a Estratégia Armamento Alimenta, a monitorização social, a mobilização social. E a gente vê aqui, fazendo parte dessa engrenagem, a Mulher Trabalhadora que amamenta, junto, dividindo esse espaço com a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância. Então, a gente percebe que um aqui, ele se movimenta completando o oso. O oso, o oso. Essas ações, essas estratégias, elas são completadas, elas são importantíssimas para a política nacional do aleitamento materno. E foi um importante passo esse projeto do Ministério da Saúde que foi lançado em 2010 através da Nota Técnica Conjunta 01, que foi formulada do Ministério da Saúde junto com a Anvisa. E essa Nota Técnica, ela discorre sobre a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas e privadas. Embasada, nada mais, nada menos, na EDC da Anvisa 171, que discorre sobre o funcionamento dos bancos de leite humano e os postos de coleta de leite humano. Esse projeto, ele é de fundamental importância e ele tem um impacto importante na redução da mortalidade infantil. Eu trago aqui para vocês um trabalho de Horta, um trabalho científico de Horta e do Dr. César Vítora, onde a gente percebe que a amamentação, o aleitamento materno, ele previne mais da metade dos episódios de diarreia e de sua gravidade. Com redução de 63% em menores de seis meses, com redução de 54% em crianças entre seis meses e cinco anos, com redução de mais de dois terços das internações hospitalares por diarreia em menores de cinco anos. Trago também para vocês aqui a prevenção de um terço das infecções respiratórias e internação por pneumonia em menores de dois anos. Essas crianças menores de dois anos, elas têm um risco 32% menor de adquirir infecção respiratória baixa. A prevenção de mais da metade das internações por infecções respiratórias baixas nessas crianças menores de dois anos. Mostro aqui para vocês esse Dr. César Vítora, um médico epidemiologista do Rio Grande do Sul, um importante pesquisador brasileiro, reconhecido internacionalmente nas áreas de nutrição e saúde materno-infantil. A importância desse senhor, ela vem em decorrência dos seus estudos, que indicam pela primeira vez que a amamentação não está relacionada apenas com a redução da mortalidade, e sim com o coeficiente de inteligência. De acordo com esses estudos, vários estudos, ao longo de algumas décadas, mais de 30 anos, de acordo com esses estudos, as crianças amamentadas até dois anos, elas apresentam maiores níveis de inteligência, escolaridade e renda. Aqui nesse trabalho dele de 2016, ele cita que o aleitamento materno exclusivo sem água ou chá reduz em 14 vezes o risco de morte infantil por diarreia e em quase quatro vezes por doenças respiratórias, trazendo o gancho aqui para o nosso tema, mulheres que planejam voltar a trabalhar após terem seus filhos, elas têm menos probabilidade de iniciar ou de continuar a amamentação. Então, ele corrobora mostrando que um dos principais fatores para o não-aleitamento ou mesmo para o desmame precoce é o trabalho feminino. Contextualizando aqui o nosso projeto da Sala Mulher Trabalhadora que amamenta, trago para vocês a campanha de 2015, onde foi trabalhado o slogan Amamentação e Trabalho para dar certo o compromisso é de todos. Como vocês veem, é o apresentador, Sérgio Grosma, com a sua esposa, Fernanda, e esse ano foi trabalhado belíssimamente pelo Ministério da Saúde, onde criar nas empresas públicas e privadas uma cultura de respeito e apoio à amamentação como forma de promover a saúde dessa mulher trabalhadora, da saúde do seu filho, mostrando os benefícios que uma empresa pode ter também e o seu país. Ainda sobre essa campanha de 2015, aqui é o folder dessa campanha que traz essa frase aqui, belíssima, quem apoia a amamentação merece o nosso reconhecimento, merece reconhecimento. Onde a gente novamente vê o Sérgio Grosma, o padrinho da campanha, mostrando, divulgando o belo filho, o Thomas, mostrando aqui o quanto ele é saudável e feliz. E, de fato, o que vem a ser uma sala mulher trabalhadora que amamenta? São locais destinados a retirada e estocagem de leite materno durante a jornada de trabalho. São locais simples em condições higiênicas, sanitárias adequadas. É preciso o quê? Uma poltrona, uma cadeira confortável, um freezer ou um refrigerador com congelador. É preciso ter uma pia para lavagem das mãos, papel toalha e lixeira com acionamento com pedal. Mas, efetivamente, o que é preciso, de fato, para a gente implantar uma sala mulher trabalhadora, quer seja numa empresa pública, quer seja numa empresa privada? A sensibilização dos seus gestores. Também de um tutor MTA. Aqui nós temos, na atualidade, 749 tutores formados pelas oficinas do Ministério da Saúde distribuídos ao longo de todos os estados da federação. E o que vem a ser essa sensibilização do gestor? É aquele momento onde ele vai perceber que aquela mulher que volta ao seu trabalho após a sua licença maternidade, que ela tem que após o trabalho, amamentando o seu filho durante a sua jornada de trabalho, ela vai ter a saúde do seu filho, o filho dela vai adoecer menos e ela vai ver que vai faltar menos ao trabalho. Esse gestor, ele vai perceber a redução das taxas de absenteísmo e ele vai perceber também que essa mulher vai trabalhar motivada, porque ao sair de casa, ela vai deixar aquele filho dela com saúde em casa. E, claro, dependendo da empresa, ele vai alavancar, inclusive, o seu ganho de produtividade, onde vai colher, de acordo com tudo isso, uma imagem positiva da empresa, não só pelos funcionários que ali trabalham, mas da sociedade como um todo. Mostro aqui para vocês algumas salas, Rio Grande do Janeiro, o Distrito Federal, o Rio Grande do Sul, alguns modelos de sala. No momento, nós temos, na atualidade, 246 salas certificadas pelo Ministério da Saúde. Trago também aqui a da Prefeitura, da cidade do Recife, do prédio, a fachada, belíssima. Também aqui a sala da Maternidade da Encruzilhada, que a sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta é aqui na recepção do Banco de Leite humano dessa instituição. E mostro aqui nesse slide todo o material que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, a cartilha para a mãe trabalhadora que amamenta, na sua primeira versão em abril de 2010, a segunda edição repaginada aqui, que foi em 2015, juntamente com esse guia de implantação de salas de apoio à amamentação para a mulher trabalhadora, e mais a gente tem folder, CDs, todo o material de livre acesso para poder a gente divulgar esse projeto. Entrando agora um pouco no grupo Moinho Dias Branco, onde a gente tem a sala da mulher trabalhadora que amamenta, é uma empresa do ramo de massa alimentícia, uma indústria de comércio de alimentos, onde vai fabricar, comercializar e vai distribuir os seus produtos, tem 65 anos de história, em torno de 17.500 colaboradores, distribuído nas 15 indústrias e 35 filiais comerciais. Mostrar aqui para vocês um pouco o caminho percorrido pelo tutor de uma sala da mulher trabalhadora que amamenta. A princípio, é necessário apresentar o material, apresentar o projeto do Ministério da Saúde, então, será necessário algumas reuniões, vai ser necessário também algumas visitas à empresa, a identificação desse espaço, que normalmente é sempre perto do centro médico ou dentro desse espaço médico que a empresa normalmente dispõe. No caso da fábrica da Vitarela, de Jaboatão, nós tivemos uma pequena reforma estrutural, onde a gente culmina com o curso de aleitamento materno para os funcionários que vão lidar diretamente, os funcionários da saúde, os funcionários do setor médico que vão lidar diretamente com essa mãe que vai ser a usuária da sala. Trazendo aqui para vocês a foto da fábrica lá no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, eu particularmente tive a ajuda de mais duas tutoras do estado, doutora Menayda Merenciani e doutora Igara Melcopi. Aqui algumas fotos ilustrando a obra, o momento da obra, essa planta onde a gente foi discutir junto com o pessoal da engenharia civil, o pessoal da arquitetura. Então, como vocês podem ver, lá na sala da Vitarela dispõe de dois boxes individuais. Nesse momento, a gente discutiu os pontos de elétrica por conta da localização melhor do freezer, ponto de hidráulica, o ponto de luz. Trago também aqui para vocês esse curso de aleitamento materno para os funcionários do setor médico e eles, no convite que eles fizeram para chamar todos esses funcionários, eles colocaram. Esse curso é o ponto de partida para o desenvolvimento de ações com o objetivo de promover, proteger e apoiar a prática do aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Esse evento aqui foi um pouquinho antes da inauguração da sala, da Vitarela, foi um evento em comemoração ao Dias das Mães. Esse evento foi, nós somos sempre, normalmente, somos convidadas e esse evento foi feito uma palestra sobre a importância do aleitamento materno, essa palestra direcionada a essas colaboradoras da empresa, gestantes, aquelas mulheres, aquelas mães que estavam, que estavam no momento amamentando, alguns profissionais da gestão e todos que ali quiserem participar desse evento. Foi um momento muito bonito. esse slide aqui, ele, eu fiz questão de trazer para vocês porque ele mostra a importância que a empresa deu à implementação desse projeto. Aqui é a logomarca própria que eles criaram, o pessoal do departamento de comunicação visual, o pessoal de design, do departamento de design, eles criaram uma mãe amamentando seu filho, onde eles trouxeram aqui a imagem do trigo que faz referência à logomarca da empresa, colocando isso muito bonito, muito belo. Trazendo aqui também para vocês essa comunicação visual que foi toda usada na sala com esse slogan para você é leite, para criança é vida, onde eu também quero mostrar aqui para vocês esse folder que foi elaborado e distribuído pela empresa e eles fizeram questão, a empresa fez questão, esse pessoal que trabalhou com isso, fez questão de deixar claro neste folder, logo no início, que é esse texto aqui que eu trouxe para vocês, todos os benefícios que uma mulher vem a usar a sala, o que traz isso para ela, onde eles mostraram aqui. Esse local ele atende a todas as colaboradoras que vão retornar do seu período de licença-maternidade, onde elas vão precisar usar essa sala no momento que elas vão precisar esvaziar essas mamas durante a jornada de trabalho, tanto para aliviar esse desconforto de uma mama túrgida, de uma mama embugitada, como também para estimular a produção de leite, para ajudar na rotina dela quando ela puder oferecer esse leite para o seu filho em outro momento. E ainda incluíram nessas orientações que essa sala ela pode ser usada por essa mulher, por essa colaboradora também para a doação daquele leite para um banco de leite humano. Eles ainda comunicam que essa sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta é um benefício para todas as mulheres e foi pioneira em todas as... A criação dessa sala na fábrica na unidade de uma boatão foi pioneira de todas as outras indústrias. E aí chegou o grande dia que foi o dia da inauguração da sala lá da fábrica Vitarela do Moinho Dias Branco. Onde eu também trago aqui para vocês algumas fotos ilustrando todo o empenho, o comprometimento, o profissionalismo desse pessoal que faz, que fez esse momento que fez a implantação da sala mulher trabalhadora que amamenta. Como vocês podem perceber, no bolo tinha a logomarca, aqui a marca d'água no convite para os funcionários, para as autoridades, o adesivo colocado na porta do auditório, a comunicação visual distribuída em todo o auditório, a luz também na cor fazendo referência a sala. A sala realmente foi um momento muito rico, muito belo. Aqui eu trago para vocês a placa, a placa ministerial. Que placa é essa? Essa placa é enviada pelo Ministério da Saúde àquela sala quando ela é certificada, quando ela é inaugurada, e aí o Ministério da Saúde certifica aquele local como sendo um local que promove, protege e apoio ao aleitamento materno para uma mulher trabalhadora. Então, assim, belíssimo também esse trabalho que elas fizeram. E eu trago aqui para vocês essa foto referindo a alegria de concretizar esse projeto, a alegria de todas nós que fazemos o aleitamento materno do governo do Estado no momento da inauguração dessa sala, um momento muito bonito, muito rico, de muito valor para todas nós. inclusive para aquela mulher que vai usar aquela sala, que vai poder dar continuidade ao melhor, oferecer o melhor para o seu filho que é o leite materno. Trago aqui nesses slides para vocês algumas fotos mostrando os setores da sala, lá da vitarela, a entrada, a porta de entrada, aqui a sala, a área de higienização das mãos, um ban, aqui colado, com material lavável, podendo ajudar nessa limpeza terminal, então, o material impermeável à água, afixado na parede, aqui a gente podendo visualizar também os boxes individuais, ao fundo, aqui, o freezer para o estoque do leite materno ordenhado, algumas fotos aqui mostrando a comunicação visual, um pouco da parte interna do boxe, que é uma área privativa para essa mulher, também com todo o material fazendo, mostrando para ela um passo a passo daquela ordenha e mais um pouco da comunicação visual. esse aqui, esse slide, traz para vocês um momento importante, que é a visitação dessa mulher trabalhadora que está grávida, então, ela conhece esse espaço antes de sair de licença, maternidade, antes dela ter o seu bebê, e aí é um momento muito importante que eu coloquei para vocês aqui, eu trouxe o trabalho científico de Lee, onde ele traz que a decisão de amamentar é tomada pela mulher antes do nascimento da criança, isto é, antes ou durante a gravidez, ela já vai saber o que ela vai oferecer ao seu filho após o nascimento. Também trago aqui uma ação belíssima da empresa, onde ela se percebeu que a inauguração da sala mulher trabalhadora que amamenta com o funcionamento dessa sala, elas perceberam como é sabido de todos, a dificuldade que a gente tem de conseguir potes, frascos de vidro de tampa rosqueável, que é o ideal para poder fazer o armazenamento deste leite humano. E aí, a empresa lançou, distribuindo para todos os departamentos da indústria, uma campanha Amor no Potinho, solicitando as pessoas que quisessem participar desta campanha, depositando naquele local lá do centro médico da empresa, o frasco de tampa, frasco de vidro de tampa rosqueável, de tampa de plástico rosqueável. E aí, nessa semana da saúde, fomos também, sempre somos chamados, nós, doutoras do aleitamento materno, doutoras da sala, mulher trabalhadora que amamenta, sempre somos chamados para poder prestigiar esses eventos e fomos chamados para o sorteio da bicicleta que foi feito para os doadores desse pote de vidro, onde vocês podem ver aqui o feliz ar do ganhador. Mais um evento da indústria, do pessoal, lá do centro médico, então, uma oficina de gestante que foi o ano passado, e aí a senhora Gil Daci, do serviço de ocupação, do serviço do centro médico lá de medicina ocupacional, também sempre está nos chamando e a gente promovendo para essas gestantes um curso de manejo do aleitamento materno, mostrando as vantagens do aleitamento materno para todas essas mães. trago aqui para vocês mais duas fotos, a notícia de mais duas salas que a gente vai ter provavelmente a conclusão em 2021, uma da matriz na fábrica Fortaleza, lá no estado do Ceará, e mais outra sala na unidade Grande Moinho Aratu, na Bahia. Então a gente tem o sucesso desse projeto sendo implantado em mais outras duas fábricas da indústria do grupo Moinho Dias Branco. E como eu falei lá atrás sobre essa frase que constava na campanha de 2015, quem apoia a amamentação merece o nosso reconhecimento, e aí eu gostaria nesse momento de parabenizar o gestor dessa empresa, o senhor Ivens Júnior, e citar aqui uma frase dele, continua acreditando firmemente no nosso país, no nosso negócio e na força do trabalho, em especial do trabalho do time de profissionais da nossa empresa. agora eu vou pedir a ajuda de Bruno, onde ele vai poder mostrar para a gente o depoimento da senhora Rosa Bianca do departamento pessoal, da senhora, da doutora Ana Cristina, que é a coordenadora médica da unidade Jaboatão, e de Cristiane Tavares do setor de produção. Esses depoimentos foram feitos agora, recentemente, portanto, elas estão de máscara, mas se o Bruno conseguir mostrar vai ser muito bonito a gente poder ver esse depoimento dessas funcionárias. Eu agradeço a todos, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Gratidão, Tassiana, Bruno vai ajudar a gente aqui, parabéns pelo seu excelente trabalho, pela tua apresentação, eu estou guardando aqui as perguntas para o momento da discussão, tá bom? Depois da fala da Desirri, e também para te dizer que são muitos elogios aqui no chat para você, muitos profissionais te enviando aqui os parabéns, referindo do seu trabalho brilhante, inclusive, doutora Vilneide, nossa referência nacional do aleitamento materno, ela escreveu aqui para você, então, maravilha, dizer também doutora Vilneide de estar aqui ao vivo com a gente, no chat, muito lindo, e Bruno, você acha que vai conseguir, consegue falar aqui com a gente? Oi, Bruno, se não der, oi, 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 Bruno, teu microfone está aberto, o vídeo vai ser o final das duas apresentações, consegue escrever aqui, por favor, Bruno, porque deu interferência com a fala de Carlos, Carlos da nossa equipe, gente, então, enquanto o Bruno vai colocando, vou compartilhando aqui, doutora Lúcia Trajano, que é da Secretaria de Saúde de Recife, de Recife, do Aleitamento Materno também, ela referiu, parabéns, excelente apresentação, adorei, super competente, isso não é novidade por seu empenho e dedicação, Lucrécia também, parabenizando, Taciana, Juliana, referiu, maravilhosa apresentação, Sim, Bruna, para passar agora, depois é que é a segunda fala da Desirita, certo? O vídeo de Taciana é para passar agora, por favor. Obrigada. Belíssima, Taciana, gratidão pelo compartilhamento, a gente passa agora, então, para a Desirita, e depois a gente segue para a discussão, tá bom? Fique à vontade. Todos? Todos conseguem me ouvir? Sim, exato. Joia, gente, é um prazer estar aqui com vocês, Tassi, parabéns pela apresentação, tão emocionante, tão cheia de amor, de carinho pelo que você faz, para a gente não é surpresa nenhuma, né? Porque a gente conhece o seu trabalho de perto e sabe muito bem da toda a sua dedicação, esse lindo projeto, né? E a amamentação como um todo. Gostaria de agradecer à Secretaria de Saúde pelo convite, especialmente a Marília, pelo carinho de sempre. Muito obrigada, é muito bom estar com vocês. E o que eu trouxe para, como proposta para a nossa conversa de hoje, né? É justamente, continuando um pouco da fala de Taciana, seria trazer para vocês a minha experiência como tutora e agora usuária da sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta. Não é? Como eu saí de um panorama de nutricionista, né? Trabalho no Banco do Leite de MIP há 10 anos e agora me encontro nessa nova situação de mãe usuária, né? E eu queria trazer para vocês uma reflexão, trazer para vocês um pouco de como é importante a gente conversar sobre esse tema, de como a gente precisa trazer esse tema à tona mais vezes, não só em momentos comemorativos, não é? É uma dificuldade de várias mulheres em todo o mundo, não só no Brasil, não só no nosso Estado. E nesse momento de pandemia, como é importante, como é precioso mais do que nunca manter a amamentação dessa mulher, não é? Então, que rica a nossa manhã, que bom que a gente vai poder trazer à tona, não é? Enfim, que bom que a gente pode discutir, a gente pode conversar sobre esse tema tão precioso, não é? E um tema tão atual. e um tema que a gente precisa, sim, ter mais estratégias, né? Públicas, mais estratégias governamentais de forma geral para que a gente possa garantir a essa mulher que volta ao trabalho um direito que é dela, um direito de continuar produzindo o melhor alimento para o seu filho e, quiçá, de se tornar uma doadora também, que é o que a gente consegue perceber muito nas salas de apoio, nas salas da mulher trabalhadora que amamenta, tá? Então, o motivo maior da minha fala com vocês vai ser justamente trocando um pouco dessa experiência e trazendo também um pouco de mim, né? Sobre esse grande desafio que é voltar a trabalhar e continuar amamentando e deixar um bebezinho em casa, não é? Algo que tantas de vocês, acho que grande maioria das mulheres, passam por esse tipo de dificuldade, tá? Então, o meu maior motivador é que a gente possa se sensibilizar cada vez mais com esse momento que é tão difícil, que é tão regado a lágrimas, a incertezas, a insegurança e quando a gente consegue ter um apoio, quando a gente consegue ter empatia dos nossos gestores, do local que a gente trabalha, dos nossos colegas de trabalho, isso se torna um pouco mais leve, né? Não que não seja dolorido, mas isso se torna um pouco mais leve, tá? Inicialmente, eu queria trazer para a nossa reflexão uma pergunta, né? A mamitação e trabalho feminino é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Então, que a gente possa nos questionar sobre isso, que a gente possa se inquietar sobre isso. Como a Tassiana trouxe na sua fala brilhantemente, o fato de retornar ao trabalho é um dos principais fatores do não aleitamento materno ou desmame precoce feminino, tá? Então, para a mulher voltar ao trabalho tem um peso enorme, não só porque vai deixar o filho em casa, mas muitas vezes porque para essa mulher como se voltar ao trabalho fosse uma sentença, eu vou voltar a trabalhar e eu não vou mais poder amamentar meu filho. Muitas pensam dessa forma, muitas acham que isso é normal, principalmente quando a gente fala de uma trabalhadora informal, onde ela não tem nenhum tipo de licença maternidade, onde ela não está respaldada pela CLT, enfim. Então, para muitas mulheres voltar ao trabalho é uma sentença por um aleitamento materno. É uma sentença para que essa interrupção ocorra. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa pergunta que no final da minha apresentação eu quero destacar mais alguns pontos sobre isso, para que a gente possa ao final ter uma discussão interessante sobre esse ponto. A amamentação e trabalho feminino, apesar, gente, das incontestáveis evidências de benefícios, Tassiana trouxe algumas referências sobre isso, não é? Então, apesar de incontestáveis evidências dos benefícios da amamentação, que nós que trabalhamos com aleitamento materno nós sabemos o quanto o leito materno é rico, quantas evidências científicas a gente tem nesse sentido, as mulheres ainda são privadas de proteger sua saúde e dos seus bebês por inúmeros fatores, sejam eles sociais, econômicos, culturais, e a diminuição dessa prática da amamentação no século XX e em todo o mundo de forma geral, ela vai estar muito associada a outros fatores, como, por exemplo, ao processo de industrialização que ocorreu até o final do século XIX, a propaganda de leitos artificiais, que foi algo que foi intensificado e hoje é muito combatido, mas a gente ainda percebe uma propaganda enorme, e também um pouco da legitimação de alguns profissionais de saúde trazendo sempre como um excelente substituto o uso das fórmulas infantis. Então, a gente ainda percebe que alguns profissionais de saúde erroneamente defendem muito o uso indiscriminado de fórmula infantil sem uma indicação médica, sem uma indicação nutricional para tal. Então, a gente percebe que a mulher ela vai estar sempre sendo vítima, sempre sendo influenciada negativamente ou pela sociedade ou por algo cultural ou mesmo pela economia do seu país ou pela situação que ela se encontra. Então, no Brasil, a gente sabe o quanto é importante a amamentação exclusiva até os seis meses, não é? E no Brasil, esse aleitamento materno exclusivo por seis meses, ele tem uma implicação muito forte, ele está relacionado essa duração, esse tempo de aleitamento com a volta à mulher ao mercado de trabalho. Uma vez que a nossa legislação brasileira ela garante uma licença até quatro meses. Poucas são as mulheres que conseguem ter uma licença de seis meses e ainda juntar com férias, enfim. Então, a nossa legislação, que é uma legislação de 1988 ainda, a nossa Constituição de forma geral, ela traz isso, ela traz essa licença de maternidade de quatro meses, onde a gente tem consensos mundiais que apontam que esse aleitamento deveria ser continuado por seis meses e mantido por um ano, dois anos. Então, ainda existe algo truncado nesse sentido, não é? Então, para essa mulher ela não é muito amparada quando a gente envolve algumas questões, não é? Voltar ao trabalho normal, formal, de forma geral aos quatro meses e continuar o aleitamento materno exclusivo, é muito provável que a gente tenha uma falha nesse processo, não é? Para a maioria das mulheres é um grande desafio, não é? É algo praticamente impossível quando a gente vê na realidade e na ponta, quando a gente atende essa mãe, quando a gente conversa com algumas pessoas, quando a gente expõe que vai voltar ao trabalho, muita gente vem com a fala dizendo e trazendo para a gente o quanto foi difícil esse retorno, o quanto isso foi uma sentença para a amamentação que vinha transcorrendo super bem, que a gente sabe que no início da amamentação nem sempre é tão fácil para algumas mulheres e quando está tudo organizado, tudo andando direitinho, tem aquele bloqueio, aquela pausa no meio que a mulher precisa voltar a trabalhar e agora como é que ela vai fazer? Muitas delas não têm uma estrutura de uma sala de apoio à mulher trabalhadora como a gente viu aqui, isso de fato é um benefício para poucas mulheres, muitas nem sabem da existência de uma sala de apoio, muitas nem sabem que podem ter pausas no seu horário de trabalho para ordenhar, muitas não têm onde ordenhar, muitas desprezam esse leite no banheiro, então esses dados eles ficam muito, o que a gente vê é a pontinha do iceberg na verdade, então é um desafio para essa mulher e muitas vezes essa mulher ela não tem nenhum tipo de amparo, de acolhimento, e a gente está falando de trabalho, mas muitas estudam e nas faculdades, nas escolas de forma geral também não tem essa estrutura, a gente está focando na mulher que retorna ao trabalho, mas a mulher que retorna à escola, a mulher que retorna aos estudos, ela também vai ter essa dificuldade, então pensando nessas estratégias que existem de fato várias estratégias em prol amamentação, que bom que a gente pode conversar sobre algumas dessas estratégias e MTA é uma valiosa estratégia, cada vez eu me apaixono mais por essa possibilidade que a gente tem de promover para essa mulher que volta ao trabalho é um maior conforto no sentido de amparo psicológico porque a gente precisa, não é? E promover essa mulher, essa mulher, esse momento de ordem durante o dia é algo extremamente valioso, não só para a saúde dessa criança, mas para o emocional da mãe que está voltando ao trabalho, que está tão fragilizada com esse retorno. E como a Tassiana trouxe também na fala dela, sensibilizar o gestor do nosso hospital, do nosso local de trabalho, ele vai ser um importante momento para que a gente traga a tona nessa questão, para que a gente sempre esteja conversando sobre isso, dialogando sobre essa situação, para que a gente possa mostrar para esse gestor que a empresa só ganha, a empresa só lucra com essa estratégia, com essa ação, com esse respeito à funcionária que está voltando num momento tão delicado, de forma geral. E, como eu falei para vocês no início do meu slide, na verdade, eu sou tutora da MTA, da Chesp, eu tenho um enorme orgulho de dizer que essa empresa abraçou a causa da amamentação, assim como a Vitarela, a Chesp é uma empresa extremamente organizada, que pensa nos seus colaboradores, pensa nos seus funcionários, é uma empresa que é predominantemente o seu quadro de funcionário, é um quadro masculino, não é? 90% dos funcionários são do sexo masculino, 10% do sexo feminino, mas mesmo assim, as mulheres sendo minoria do quadro de funcionárias, eles abraçaram essa causa, eles apoiaram esse projeto, e em 2014, a gente teve a inauguração da Sala de Apoio à Mulher Trabalhadora na Chesp, foi um evento lindo, onde a gente pôde contar com a colaboração de todo o corpo da diretoria, a gente teve um projeto lindo de arquitetura, a gente, assim como em outros locais, a gente conseguiu desenvolver um trabalho afetivo, um vínculo com as funcionárias, que é o mais importante, e aí eu trago para vocês algumas fotos da Sala da Mulher Trabalhadora da Chesp, onde a gente conseguiu chamar para a diretoria qual seria de fato o papel da Chesp com relação a essa responsabilidade quanto as funcionárias continuarem essa amamentação, continuarem a ordenhar, então na Chesp, o que acontece? As funcionárias têm direito a seis meses de licença na maternidade, quando elas retornam, elas conseguem ainda juntar esses seis meses, um mês de férias, então quando elas estão voltando para a sala da MTA, os bebês já estão com sete meses, mas mesmo assim elas continuam a utilizar muito a sala, elas utilizam por um ano ou mais os relatos que a gente tem, então elas estão extremamente gratas, elas trazem relatos para a gente do quanto foi importante, do quanto essa sala é importante, então a gente precisa trabalhar com essa responsabilidade, mostrar para a empresa o papel dela nesse contexto e também trabalhar de forma empática com essa funcionária que está retornando ao trabalho e que precisa das orientações de ordenha, de armazenamento, precisa desse acolhimento, então esse apoio a essa mulher que está voltando ao trabalho é muito importante e isso quem faz na CHESF, a gente também tem um setor de medicina e eu tenho uma enfermeira que fica à frente desse setor da mulher trabalhadora, claro, a gente fica dando todo o suporte, todo o apoio, toda a consultoria, mas eu tenho uma enfermeira que é a Ana Paula que está à frente disso e é sempre muito saudável a gente perceber o quanto esse trabalho traz benefícios para a saúde, para as funcionárias, para a empresa, só quem tem, só quem é tutor ou quem acompanha de perto o MTA tem ciência do quanto essa estratégia ela é fantástica, do quanto essa estratégia muda vidas, do quanto essa estratégia acrescenta a rotina ao financeiro da empresa, do quanto essa funcionária ela trabalha motivada, ela trabalha apaixonada pelo que faz, então só quem acompanha de perto consegue perceber, mensurar um pouquinho do que eu estou falando. Outra coisa que eu trago para vocês que foi lindo foi um dos momentos que ano passado a gente comemorou os cinco anos da sala da CHESP e foi feito um grande evento gente, com bolo, com decoração, a empresa ela fez questão de promover para a gerência de enfermagem com a Ana Paula que é a responsável por lá, promover um evento lindo para a família das usuárias da sala da MTA, então não estava só estendido a funcionária que retirava leite, então a gente teve toda a família da funcionária, a CHESP é uma família, uma grande família, eles falam muito isso, nós somos uma grande família, então a MTA da CHESP tem essa filosofia, então foi um evento lindo, onde eles fizeram cinco anos de amor, 500 megawatts de amor, então eles usaram toda uma decoração, fizeram alusão, a gente comemorou os cinco anos no mês de agosto dourado, então toda a decoração tinha essa motivação dourada, não sei se vocês conseguem ver na apresentação que a gente tem uma arte, uma estátua aqui, uma imagem que a gente coloca do lado externo da sala da mulher trabalhadora que é uma meta, que é uma mãe com uma criança, não sei se vocês conseguem ver na foto, e esse é a nossa logo, Tassi, de lá, você que mostrou a logo da Vitarela, então lá, essa é a logo da nossa sala, sabe, esse amor de mãe que a Chesf promove para as suas funcionárias, e eles fizeram bolsinhas, camisas com esse tema, sabe, então eles têm muito amor por essa sala, eles sabem o quanto isso faz diferença, e aqui eu trago para vocês um pouquinho da foto do que foi esse evento, a gente fez uma roda de conversa onde todas as mulheres puderam trazer um pouco do seu relato, de como foi importante ter a sala nessa volta ao trabalho, então tinha as avós participando, os pais, as crianças, teve uma roda de contação de histórias para as crianças, teve o bolo, teve o lanche, teve toda essa interação, toda essa comemoração em prol de uma ação tão linda, de um evento tão significativo, e foi importante também porque além de acompanhar essas mulheres durante esse retorno ao trabalho, a gente acaba acompanhando o crescimento das crianças, acaba acompanhando a outra gestação, acaba acompanhando a alimentação complementar, acaba tirando algumas dúvidas, acaba que essas mulheres direcionam suas doações aqui para o Banco de Leito do INIP, então a gente cria um vínculo com a nossa empresa que a gente está tutoreando, né? E eu tenho um amor enorme por esse trabalho que eu consigo desenvolver na Chesf, sabe? A gente fica contaminada com tanta com tanta beleza, né? Com tanta é trabalhoso, a gente sabe quanto é trabalhoso, né? O quanto é árduo, o quanto é difícil convencer gestor, porque gestor quer trabalhar muito com números, né? Mas quando dá certo, a gente tem que trazer esses exemplos para que a gente possa ver que é possível e é muito simples montar uma sala, né? A gente precisa de tão pouco para ter uma sala. então, essa foto representa muito para mim, né? Ela me diz muito do amor que a empresa tem pelo seu funcionário, do respeito que tem pela sua funcionária e de como a gente consegue transformar esse momento que é tão difícil de retornar ao trabalho em algo muito leve, em algo bem mais leve e bem prazeroso. Então, fica muito mais fácil, né? Agora, gente, eu trago para vocês um pouquinho da minha visão de mãe quanto usuária da sala da mulher trabalhadora que amamenta, não é? Eu acho que muitos de vocês já sabem que eu trabalho aqui no banco de leite do IMIP, eu fui mãe esse ano, o Benício está hoje com seis meses e três dias e quanto é importante você saber que você vai voltar ao trabalho numa época de novo normal, numa época de pandemia, onde você precisa manter a tua produção de leite, não é? Então, o quanto foi gratificante saber que eu poderia ter uma sala, que eu poderia ter um momento no meu intervalo de trabalho pra poder fazer a ordem do meu leite, não é? Indirecionar esse leite pro meu Benício que ficou em casa. Num momento que é nunca antes a gente passou por isso, né? Então, por exemplo, eu tive que voltar a trabalhar e meu filho ficar com meu esposo porque a gente não tem hotelzinho funcionando, a gente não tem babá que possa ir pra nossa residência com segurança e eu precisava ter um esquema toda estratégia de ordem de tirar leite pra que Benício ficasse com o pai, desse tudo certo e eu ficasse tranquila, né? Então, essa estrutura de ter uma sala de apoio aqui no IMIP pra que a gente pudesse fazer essa ordenha e eu mandar esse leite pra casa com segurança pra ele me deixou mais assim, diminuir um pouco a minha ansiedade, né? Nesse retorno. Quem tem filho sabe como é difícil, né? E trago um pouco pra vocês, né? Divido um pouco com vocês um momento muito pessoal da minha vida, né? que foi lidar com relação à amamentação. Quem me conhece sabe, assim, que eu sou apaixonada pelo que eu faço, assim, eu amo trabalhar com amamentação, amo trabalhar com aleitamento materno. Desde a faculdade, eu já participava de alguns projetos de extensão lá na comunidade do Bode, trabalhando com a professora Mônica Osório em pró da amamentação. Então, a vida, Deus me levou pra amamentação, sabe? Foi uma escolha, mas também é o meu destino. Então, há 10 anos eu tô aqui no Banco de Leito do INIP ajudando famílias, ajudando mães, mas quando eu tive Benício, eu não fiquei imune às dificuldades que as mães têm, né? A minha sorte foi que eu tive muito apoio, muito amparo. Eu tive pessoas que seguraram na minha mão, que me ajudaram muito nesse processo, não é? Benício foi um bebê que teve muita dificuldade pra mamar por vários motivos, por uma anatomia da minha mama que dificultou um pouco mais esse processo e por ele também. Ele, quando nasceu, ele não tinha muito reflexo de busca e apreensão, ele tinha um queixo protraído um pouquinho mais pra dentro, ele tinha um freio lingual mais curto. Então, eu tive todas as dificuldades que vocês podem imaginar com relação à amamentação, mesmo sendo nutricionista, mesmo trabalhando no banco de lei de referência, eu não era mais desirrer nutricionista, eu me tornei mãe de Benício e isso foi uma verdadeira montanha-russa, assim, quem entra na maternidade sabe que ser mãe é viver numa montanha-russa. e aí eu trago essa minha fala pra que depois lá na frente eu possa explicar melhor pra vocês como foi esse meu retorno ao trabalho. Então, foi muito difícil amamentar e uma angústia pra mim enquanto nutricionista e trabalhando no banco de leite, a gente se cobra muito, né? A gente, poxa, eu trabalho no banco de leite de referência, eu não vou conseguir amamentar, vai ser difícil pra mim amamentar, então a minha cobrança interna era enorme, gigantesca, vocês não têm noção do quanto isso me angustiava. Então, como foi tão difícil amamentar, gente? Imagine, foi tão difícil mesmo, como seria voltar ao trabalho? Eu ia perder todo o sacrifício, eu ia perder tudo que eu tinha construído com meu filho ao longo desses meses de licença, porque eu ia ter que voltar ao trabalho, então o fato de saber que eu tinha uma sala de apoio me tranquilizou nesse sentido, porque eu ia poder continuar retirando, fazendo a minha ordenha e levando o leitinho pra casa pra Benício, então isso me tranquilizou, mas foi muito difícil esse início, quem trabalha com leitamento sabe o quanto é difícil fazer translactação, não é? Eu fiz TL por aproximadamente três meses, que foi o tempo que Benício precisou e que eu precisei pra que a minha amamentação ela se tornasse absolutamente aquilo que eu sempre sonhei, e aquilo que era o ideal pra nós, pra mim e pra Benício. Então foram três árduos meses de TL pra manter a minha produção de leite. E eu só consegui isso porque eu tive muito, muito apoio, tá? E apoio de quem? Depois eu passo o vídeo pra vocês, deixa eu pular um pouquinho aqui. Apoio da minha equipe, inicialmente da minha família, não é? Mas depois, Deus acima de tudo, minha família e depois apoio da minha equipe do Banco de Leite. Não poderia ser diferente, eu não poderia esperar menos dessa equipe. E eu gostaria de aproveitar esse mês do Agosto Dourado, um mês de tanta importância pra gente, um mês de tanta representatividade. eu gostaria de agradecer imensamente, Sandrinha já sabe porque eu já disse isso pra ela, mas eu não tinha conseguido, eu não iria conseguir amamentar se não fosse graças à ajuda que eu tive, mas que ajuda, gente, é coisa de mãe, de família, de Sandrinha, Sandripólito, Celina e doutora Vilneide. elas literalmente estavam ao meu lado. Assim que Benício nasceu, horinhas depois, Sandrinha já chegou. Celina chegou depois, doutora Vilneide também. Então, eu vinha praticamente todos os dias, toda semana, isso antes da pandemia, pro Banco de Leite pra que elas me ajudassem a colocar Benício no peito, pra que elas me ajudassem a amamentar, pra gente pesar Benício, pra ver se ele tava perdendo muito peso. Então, quando a gente trabalha com amamentação, a gente trabalha com apoio. E eu recebi todo o apoio que eu precisava. E hoje eu falo pra todo mundo isso, eu só consegui amamentar Benício porque eu tive esse apoio. Então, mês depois que eu tava vindo pro Banco de Leite todos os dias, praticamente toda semana, ou então eu vinha um dia sem outro não, enfim, começou a pandemia. Então, se eu não tivesse tido esse apoio nesse primeiro mês que foi o mais difícil, também não teria dado certo. Porque a gente teve que ficar quarentenado e eu não ia conseguir amamentar Benício. Então, eu serei eternamente grata a minha equipe de coração por todo o amor que eles tiveram por mim. Esse carinho, assim, eu vou ser eternamente grata. Eu não tenho como agradecer isso, gente. Quem é mãe, quem teve dificuldade com amamentação, quem é profissional, sabe que é difícil. E eu tive todos os motivos do mundo pra não conseguir amamentar. de coração, eu digo isso pra vocês. E eu só tenho, eu sou eternamente grata, assim. E a minha dificuldade, a minha angústia era, vou voltar a trabalhar e como vai ser esse processo. então, eu mandava mensagens todos os dias. Celina ia lá pra casa, Sandrinha me ligava, Sandrinha falava comigo, Sandrinha ia no hospital me ver, todo, cada leite, cada gotinha de leite, cada volume que eu ordenhava, eu mandava foto. Foi muito difícil porque no início eu não conseguia usar ordenhadeira elétrica, eu só conseguia ordenhar manualmente. Então, cada gotinha de colostro, quando eu consegui tirar 30, 60, 90, 150 ml de leite, pra mim, era uma vitória enorme. E eu consegui fazer TL por três meses até que teve um dia que eu não consegui, eu precisei pro pediatra, esqueci minha bombinha e eu coloquei Benício no peito e Benício conseguiu mamar sem a sonda, pegou o peito e daí por diante somos só nós dois e o peito e nada mais. Sabe? Mas até chegar nesse processo foi algo realmente muito árduo, muito dolorido, mas hoje eu agradeço a Deus por todos esses momentos que eu consegui passar. Eu sempre procurei ter muito carinho com as minhas pacientes e eu sempre digo que agora eu sou uma deseja totalmente diferente com as minhas pacientes, porque a gente passa pro outro lado e a gente percebe que a gente vê com o olhar de mãe agora, não só nutricionista, mas com o olhar de mãe, né? E eu queria passar pra vocês dois vídeos que trazem um pouquinho desse momento, do que foi essa conquista da amamentação e como foi importante cada conquista pra que eu tivesse esse processo de volta ao trabalho. Esse é o link que eu quero fazer com vocês, tá? Então, o primeiro vídeo é rapidinho, a gente não precisa se prender ao som, eu quero mais que vocês atentem para as imagens. É justamente Benício, no Banco de Leite, Benício tem sete dias de vida nesse vídeo e ele tá recebendo o leite que Sandrinha e que uma outra pessoa me ajudou a ordenhar no momento da consulta. Então, é um momento que ele aprendeu super rapidinho a tomar no copinho o leite e a gente pôde fazer esse processo de transição até ele aprender no peito. E esse é o momento que Sandrinha tá comigo no consultório, veja que tem a sondinha, o meu leite que foi ordenhado ao peito, que foi um processo que demorou bastante, porque ele só fazia uma sucção que não era nutritiva, né? Ele não conseguia ainda mamar de fato, então a gente sempre tinha que usar a estratégia do leite ordenhado no copo e da sonda, tá? Então, esse foi o momento também que eu queria trazer para vocês, para que vocês tivessem noção do quanto foi difícil para a gente e do quanto me angustiava, né? Mesmo sabendo que eu ia ter uma estrutura. Então, imagine uma funcionária que volta e ela não sabe o que vai acontecer com a amamentação, não é? Esse apoio, ele é essencial. Então, essa primeira foto em preto e branco é uma foto de Benício no peito, é uma foto que eu tirei assim quando ele conseguiu pegar sem sonda, ele conseguiu pegar bem o peito, sem machucar, sem sentir dor, e fazer a ordem de forma efetiva. Assim que eu tirei essa foto, eu já saí mandando para todo mundo, para a Sandra, para a Celina, para a doutora Vilneide, não é? A segunda foto é uma foto onde a gente conseguiu participar da campanha, não foi, Sandra? Da doação. Do dia mundial de doação, porque, para mim, além de conseguir amamentar, eu também queria chegar no nível, gente, que eu conseguisse se doar leite, tá? Até então, o que eu tirava com três meses, mais ou menos com três meses de vida de Benício, eu consegui deixar ele exclusivo no peito. Antes disso, eu conseguia tirar o meu e complementava só o horário que eu não conseguia, o volume que eu não conseguia. Mas a minha meta, além de deixar ele só no peito exclusivamente, era me tornar uma doadora de leite, uma doadora de banco de leite, para que eu pudesse ajudar outras crianças. Então, eu fui tentando construir toda essa história, chegando nessas minhas metas que eu havia estabelecido. E aí, uma foto que eu tirei no primeiro dia que eu volto ao trabalho, saindo da sala, no primeiro dia de retornar ao trabalho, eu consegui tirar dois vidrinhos e um pouquinho de um terceiro. então, esse leite, eu quis que ele fosse direcionado para a doação porque eu já tinha guardado para banheir isso em casa, tá? Então, como foi, eu quis dividir com vocês um pouquinho do que eu passei, né? E que a gente possa refletir que eu sou nutricionista, eu trabalho no centro de referência, eu tenho esse esclarecimento com relação à amamentação, a essa importância. E mesmo assim, gente, eu tive as minhas angústias, eu tive os meus medos, eu tive as minhas inseguranças. Imaginem, avaliemos uma mulher que não tem conhecimento, que não tem acesso à informação, que não tem no seu local de trabalho uma sala onde ela possa ser acolhida, que não tem um funcionário que possa explicar para ela que ela pode ordenhar durante a sua jornada de trabalho, que ela pode armazenar esse leite, tá? Vamos pensar na maioria das nossas mulheres trabalhadoras desse nosso Brasil que não tem acesso a essa informação. Quanto de leite materno é perdido? Quanto de vidas a gente deixa de salvar? E quanto que as crianças, quanto que os nossos filhos podem adoecer por conta da falta dessa estratégia na grande maioria das empresas brasileiras, na grande maioria dos hospitais, na grande maioria das universidades, das escolas, enfim, eu quis trazer um pouco da minha experiência e do meu caso pessoal para vocês para que a gente possa pesar o quanto isso é relevante para a vida da mulher que trabalha, o quanto a gente já avançou, mas a gente precisa de ainda mais, a gente precisa garantir para essa mulher seis meses de licença à maternidade, no mínimo, a gente precisa dar o mínimo de estrutura para que ela volte ao trabalho, a gente precisa dizer para o nosso chefe, para a nossa equipe que a gente vai precisar parar um pouquinho para ordenhar a nossa mamã porque ela está doendo, porque ela está vazando, não é? Enfim, esse retorno ao trabalho, para mim, eu sempre lidei, eu sempre tive a experiência das minhas colegas aqui do IMIP que retornavam, das usuárias que retornavam porque a gente acolhe elas no banco de leite, a gente conversa, a gente dá orientação, elas me procuram muito porque eu consigo orientar com relação também à tradução dos alimentos, então eu percebia a angústia delas, a insegurança, a frustração, o choro, a gente abraça, a gente ampara essa mulher, mas eu não tinha vivido isso e agora, vivendo esse momento, isso me inquieta cada vez mais, isso me motiva a querer fazer mais por essas mulheres e aquela minha pergunta que eu havia feito para vocês inicialmente, será que essa amamentação e retornar ao trabalho é um problema só da mulher? É um problema que a gente precisa estender mais, né? A amamentação é uma prática do cuidado humano, então se a gente ajuda nessa continuidade, a gente cuida da funcionária, a gente cuida da nossa colega de trabalho, enfim, né? É uma responsabilização de todos, não só da mulher, dos homens, da sociedade, dos órgãos públicos demandando políticas públicas, estratégias legais para proteger o direito da mulher e esse direito a gente tem que extrapolar ele porque não é só da mulher, é da criança que fica em casa, é da família que tem que se ajustar a esse retorno, a essa prática, né? Cada vez mais estamos inseridas no mercado de trabalho, nossa jornada de trabalho é uma jornada intensa, muitas de nós temos vários vínculos, não trabalhando só em um hospital ou só em... Enfim, não é? Então, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa tornar mais público essa dificuldade, não é? Agora com a pandemia eu percebo que muito também tem se tocado nesse assunto desse retorno, não é? Mas o que me deixou também muito segura para voltar foi o fato de Benício estar amamentando e saber que ele está protegido com esse leite materno, não é? Nesse momento de incertezas com relação à saúde do mundo de forma geral. Então, é isso que eu queria trazer, que a gente pudesse se inquietar diante disso, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais avançar nesse cenário, não é? E não achar que de fato é algo que é normal que aconteça esse retorno ao trabalho, essa lutar para a mulher também voltar para as suas atribuições, suas atividades, enfim, isso é bom para a cabeça da mãe, mas a gente não pode esquecer de trabalhar isso de uma forma mais suave e com mais empatia. e aí pensar nesse retorno como acolhimento, empatia, como eu falei para vocês, e respeito a essa lágrima, a esse momento de dor, é um luto, eu digo, é um luto esse retorno, mas é um crescimento para a mãe, para o bebê também, é um crescimento, é necessário que ele ocorra, mas que a gente possa trabalhar para que a gente corra atrás de mais e mais estratégias que garantam essa mulher tudo que ela precisa nesse momento que é tão difícil, né? E esse é Benício, tá? Seis meses e três dias, muitas dobrinhas, muito leite materno para ele, graças a Deus, antes de vir para cá já tirei 140, e é isso, gente, que a gente possa trabalhar cada vez mais, né, Tassiana, com mais instalações de sala apoio à mulher trabalhadora que amamenta, e que a mulher, ela possa ter cada vez mais esse direito continuado e tão merecido, né? Tão merecido para a mulher que está voltando ao trabalho. Obrigada, gente. Gratidão desse reino, nossa, maravilhosa a tua fala, cheia de muita emoção, de muito amor, né? Os diálogos aqui no chat estão incríveis em relação a você, considerando todo o seu esforço como mulher, trabalhadora, mãe amamentando, né? Então, todo esse contexto, além de ser profissional de saúde, e que trabalha com alentamento materno, então, não é fácil, toda essa, você acaba se cobrando muito, né? e, então, a gente está, doutora Vilmeide, Lilia, várias pessoas aqui que te conhecem, enviando as mensagens no chat, depois eu posso compartilhar contigo, parabenizando pelo teu esforço, pela tua dedicação, e gratidão por compartilhar com a gente, né? Essa tua experiência, que com certeza fortalece nossa alta eficácia, quem é profissional de saúde, mas que não passou por essa experiência de amamentação, né? Então, a gente tem a alta eficácia vicária, né? Então, a gente vê o que a mãe relata, e a gente busca apoiar, então, te ouvir, com certeza, fortaleceu a gente como profissional de saúde, para multiplicar esse saber na nossa prática. Então, passar para a Marta, para a gente finalizar, infelizmente, assim, nem queria parar, por mim, a gente ficava aqui o dia todo com o Tassiano e desse reino, não é, Marta? Excelente, excelente manhã, eu estava me recompondo para voltar, porque realmente foi emocionante desse reino, a sua fala, né? Que complementou exatamente a fala de Tassiana, né? Isso fortalece em nós esse desejo de fazer acontecer, de lutar para a gente que a gente possa garantir cada vez mais esse apoio às mulheres que estão amamentando, né? Realmente, o retorno ficou mais que claro para todos nós que realmente esse retorno ao trabalho é realmente um dos fatores para o não-aleitamento, para o desmame precoce, né? até porque eu sempre gosto de dizer, quando a gente fala de aleitamento, a gente, principalmente para as mulheres, para a usuária, que a gente não pode romantizar tanto ao ponto de deixar essa mulher com sentimento de culpa com essas dificuldades que é comum, né? Porque eu também tive essas dificuldades no começo da amamentação e a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que o que a mulher precisa realmente é como você colocou esse apoio, se sentir apoiada, se sentir acolhida, especialmente também pela família. Então, eu queria só fazer uma lembrança aqui da importância do pré-natal do parceiro, porque eu acho que tudo começa no pré-natal. Para falar a verdade, eu acho que começa no planejamento reprodutivo, mas vamos considerar o pré-natal, tá? Então, tudo começa no pré-natal. Então, se essa mulher já é bem orientada no pré-natal, se ela já se sente apoiada no pré-natal e se esse parceiro também faz o pré-natal do parceiro, eu acho que fortalece muito esse vínculo, esse apoio, né? Porque depois que ela pare, ela retorna para a casa dela e ela precisa também ter esse acolhimento, esse apoio já no ar. E quando ela, nesse sofrimento da volta ao trabalho, se ela se sente acolhida também e apoiada, eu acho que aí é um ciclo que se completa e eu acho maravilhoso. Vocês estão de parabéns, enriqueceu nossa manhã, né? E, Marília, queria agradecer a você pela programação, né? Junto com o Viu Neide, com a Lúcia Trajano, com as meninas da UNIP, né? Agradecer a Thalita mais uma vez, né? Em nome de Thalita e da Telesaúde e da própria Secretaria de Saúde do Estado, eu realmente, eu agora só tenho que agradecer, né? A vocês. Muito obrigada, obrigada a todos que estão participando, mais uma vez, Viu Neide, Lúcia, obrigada, Linda C também, né? Então, Desirê, Taciana, vocês estão de parabéns, viu? Tirando a parte que me emocionaram, mais como eu vi que não só fui eu, estão perdoadas, viu? E foi por uma boa causa. Beijo, parabéns, estamos juntas. Obrigada, Marda, obrigada, Thalita, né? A equipe toda da Telesaúde que está aqui, né? Inclusive, me ajudando. Bruno, obrigada. e em especial, muito obrigada a Taciana e Desirê. Foi excelente, né? A apresentação de ambas, mostrou o amor de ambas, né? Ao trabalho e a consciência e o valor que elas dão a essa estratégia, né? E ficou claro para todas nós o valor dessa estratégia e para todas as mães que estão nos ouvindo e que podem nos ouvir. mas eu ressalto ainda uma outra questão que é o valor da tutora, né? A tutora é, sem dúvida, de um valor extremo para que essa sala possa funcionar de maneira adequada nessas instituições. Então, a própria tutora ela pode fazer inúmeras ações, ela monitora, né? Ela faz todas essas ações que acontecem dentro das empresas, dentro de todas essas instituições e ela tem um valor fundamental, né? Então, todo esse conhecimento parte da tutora, né? Então, Tassiana deixou os dados que nós temos, a quantidade de salas que nós temos no país, a quantidade de tutoras formadas, assim, pelo Ministério que nós temos. Nós teríamos uma oficina aqui em Pernambuco também com esse objetivo, mas, infelizmente, a gente teve aí no meio do caminho, né? a pandemia, mas, se Deus quiser, quando tudo isso passar, o Ministério vai estar aqui e a gente vai poder realizar essa oficina e vamos poder contar aqui também em Pernambuco com mais tutoras da estratégia, né? E que a gente vai poder também ampliar essas ações. Então, o meu sentimento hoje, assim, eu estou muito, muito feliz, né? Que todos os temas, nós iniciamos com a doutora Vioneide, que é, como sempre, uma palestra muito boa. Depois tivemos a apresentação do guia ontem, né? Do guia alimentar, que é uma parceria que a gente gosta muito com o Vilma, né? Hoje nós tivemos essa apresentação maravilhosa e, com certeza, quinta e sexta a gente vai estar também fazendo, assim, grandes apresentações. Então, era isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Marília, Marta, que representam a área técnica que trouxe para a gente do meu clube de telesaúde esse presente de vivenciar a Semana Mundial de Aleitamento Materno em Pernambuco. Tassiana, a gente recebeu uma pergunta da da Cineide, ela é do Amapá, sobre como fazemos para pedir a avaliação do Ministério da Sala. Ela enviou essa pergunta no momento da tua fala, mas acho que tanto você quanto trouxeram essa fala para a gente da Sala da Mulher que a amamenta no ambiente de trabalho. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho para a gente respondê-la. Maravilha, Thalita. Como eu coloquei, Marília agora lembrou, a gente tem setecentas e quarenta e nove tutoras espalhadas por todos os estados da federação. E aí, o interessante dela é procurar a secretaria ou estadual ou municipal, a secretaria de saúde mais próxima dela, que ela vai ter o nome dessa tutora. E, com certeza, uma vez ela procurando esse local, eles vão fornecer o contato dessa senhora e a tutora lá naquele local dela vai entrar em contato rapidamente com ela para poder alinhar as informações que ela queira porventura naquele momento ou esclarecer ou mesmo efetivamente indicar um local ou um empresário ou uma empresa, seja pública ou privada, para a implantação da sala. Então, é somente ela precisa procurar a secretaria de saúde que, com certeza, ela vai ter essa tutora mais próxima dela que vai ajudá-la nesse momento. Obrigada, Tassiana. Desse rei, você gostaria de comentar também a Darcy Neide já está te agradecendo a gente. Ela é do Amapá, vê que é galo. É basicamente isso que Tassiana colocou mesmo, tá? Tentar fazer o link com a secretaria de saúde, né? A secretaria de saúde que faria o link com o Ministério da Saúde para tentar efetivar essa sala, iniciar, na verdade, todos os trâmites para que ela possa ter no estado dela mais uma sala de apoio. Ela precisa ser linkada ao tutor, né? Ou se ela tiver desejo de ser uma tutora, fazer o curso para se tornar uma tutora. Excelente, gratidão. Então, de modo geral, aqui os comentários no chat foram de agradecimentos para vocês, Tassiana, Desse rei, em relação ao compartilhamento, né, de experiências, de evidências científicas que vocês trouxeram para a gente e eu vou, então, já fazer a fala final para passar para vocês também, mas eu preciso ler o depoimento da doutora Vioneide que ela enviou para vocês, em relação ao, ela colocou assim, muito emocionante, isso é importante para sensibilizar as mulheres de Pernambuco e do Brasil, que todos, que todos podem e precisam de apoio, proteção e promoção do aleitamento materno. Me emocionei muito, você foi, foi e é fantástica, que depoimento. Então, você emocionou todo mundo aqui na sala, tiveram vários depoimentos aqui, gratidão, e como equipe do Núcleo de Telesaúde, já finalizo aqui, já me despeço, tá, dizer a vocês que esse vídeo, essa web, vai ficar gravada no nosso canal do Núcleo de Telesaúde no YouTube, e a gente divulgou recentemente nesse portal telesaúde.pe.gov.br uma página específica da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Nessa página, a gente está colocando algumas publicações que foram recomendadas, né, por doutora Vionneide no primeiro dia dessa programação, ontem, pelas palestrantes do Ministério, foram o guia de alimentação da criança até dois anos, né, então a gente publicou nessa página, fiquem à vontade para consultar. Então, Tassiana, desse rei com vocês, um abraço enorme. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, sinto-me muito honrada de fazer parte desse grupo, senhora Marta, senhora Marília, muito obrigada, uma honra desse rei, dividir com você essa web palestra. Parabéns, Thalita, hoje eu tive essa grata surpresa de revê-la, minha colega de UPE, de formação, muito obrigada a você, a Bruno, meu agradecimento extensivo a todos e contem comigo, estou sempre para ajudar. Muito grata, muito obrigada mesmo. Desculpem, estão me ouvindo agora, não é? Mais uma vez, obrigada por essa manhã maravilhosa, por estar dividindo com vocês um pouquinho do meu trabalho, dessa minha experiência, desse meu mergulho na amamentação. eu tinha uma experiência como profissional e agora eu tenho uma outra uma outra experiência, assim, a amamentação sempre me arrepiou, sempre me deu brilho nos olhos e agora isso está muito, muito mais intenso, mas assim, é muito rico essa troca, fiquei muito feliz em te conhecer, Thalita, revê Marília aqui pela pela vídeo, Marta, obrigada, contem comigo sempre, tá? E eu fiquei o que me deixou mais feliz ainda foi poder dividir um pouquinho do que eu vivi com vocês e poder fazer essa homenagem tão pequena para a Sandrinha, a Celina e a doutora Vilneide, porque eu acho que é muito pouco, eu falar sobre isso vai ser muito pouco, só quem sabe, quem já viveu a dificuldade com a amamentação, sabe o valor que isso tem para mim, tá? beijão para vocês e muito obrigada. Um abraço, até amanhã, gratidão. Inscreva-se